E aí galera, beleza? Aqui é o Faleu Gatochi e galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, cara, eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online, beleza galera? Então, cara, primeiramente, sejam todos bem-vindos ao canal e vamos que vamos para mais um vídeo, fechou? Então galera, o vídeo de hoje que eu vou trazer para vocês é avisando para vocês que a Boamba está dando dinheiro em dobro. Está em dobro a Boamba e compensa muito você fazer, pois galera, cada galpão de Boamba cheio está 4.440.000.000. Então, dá muita grana, eu estou praticamente com quase 5 galpões cheios, então eu vou lucrar em torno de 22 milhões, galera. Mas, você pode comprar os galpões pequenos ou os galpões médicos, beleza? Então, gostando do conteúdo, deixa aquele likezão, se não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu vou roubar uma Boamba para você ver que é fácil de você roubar as Boamba. Você pode pegar as Boamba, galera, tanto daqui dentro do Terrorbike, quanto do lado do escritório. Para você fazer esses esquemas de Boamba, você precisa ter um escritório, galera, que é isso aqui, ó. Pega a doxa aqui, ó. Você precisa ter um escritório e os escritórios, galera, está em promoção, isso aqui está em promoção, está vendo? Eu vim aqui nisso aqui que você vai ver, isso aqui eu já tenho, está vendo? De 13 milhões a 1.860.000. Esse daqui que eu tenho é 1.000.000, ó. Ele deve estar com uns 600.000, porque ele está com 40% de desconto. Deve estar 600.000, isso aqui, ó. Eu comprei. Então, para poder você fazer a Boamba, você tem que ter o escritório, fechou? Cara, se você tiver interesse em alguma conta, se você tiver muito dinheiro e carro e tudo, que é assim, galera, tem um WhatsApp aqui na descrição. Aí você não precisa ficar fazendo Boamba nem nada. Se você entrar em contato e adquirir a sua conta, beleza? Também se você já tem uma conta feita e você quer colocar dinheiro na sua própria conta, na sua própria conta, WhatsApp na descrição, A gente coloca dinheiro direto na sua própria conta, beleza? Então, fechou, vamos lá. Vou acessar aqui o painel aqui do TerroBite. Vou pegar uma Boamba. Aqui dá para pegar Boamba, galera. Dá para fazer esportes no veículo. Dá para fazer tudo aqui no TerroBite. Mas se você não tem um TerroBite, você pode comprar essas Boamba lá no seu escritório, beleza? Vou pegar o pessoal, ó. Acho que eu não tenho esse aqui. Então, vamos lá. Vamos lá pegar Boamba. Vou mostrar para vocês como é até fácil de você fazer. Dá para você fazer solo. Tá aqui. Beleza. Mas vamos. É a última daqui. É a última que piscar. Essa daqui, ó. É daqui, ó. Galera, a volta que está com carregamento. Quando você vai pegar umas vassas que fica piscando no mapa, é a última que piscar. É que você vai pegar o carregamento. Então, com certeza, a minha piscar a última foi essa daqui, ó. Então, essa daqui que vai estar o carregamento. A última que piscar no mapa, você fica olhando no mini mapa. A última que piscar é a que está com carregamento, entendeu? Com certeza, a minha é essa daqui, ó. Eu acho que é essa daqui. Essa daqui mesmo, ó. É muito fácil de você pegar. Olha aí, rapaz. Aí, ó. Tá vendo? Piscou quatro vans no mapa. Quatro pontinhos verdes. Piscou quatro pontinhos verdes. O último pontinho que piscar, galera, é a van que está carregada. Entendeu? Se você for fazer aquele coisinho do celular também, o último pontinho vermelho que piscar no mapa é o que está com carregamento. Você tem que ficar atento nisso daí. Beleza? Então, aqui para você pegar as movas, cara, é muito fácil, galera. E é uma forma muito boa de você ganhar dinheiro. Então, tem que você precisar de ficar incomodando os outros, entendeu? Tem que precisar de ficar pedindo ajuda, falando que não dá para fazer dinheiro sozinho. Mas é igual eu falei, cara. Se você não tem paciência de ficar pegando o âmbar, fazendo isso aqui, é só você comprar uma conta já feita. Você compra uma conta que já tem muito dinheiro, já tem carro, casa, tudo. Aí você não precisa ficar fazendo isso, entendeu? Você já entra no jogo, já tem sua conta já pronta para você jogar. Ou você pede, você paga também, e o pessoal coloca dinheiro na sua conta, cara. Porque você não precisa ficar fazendo isso, entendeu? Basicamente isso. O pessoal que vende conta, faz isso. Já coloca o dinheiro direto na conta, ou vende uma conta feita, cara. Muito fácil de fazer isso aqui, ó. Vamos chegar aqui no galpão. Prontinho. Coloquei aqui dentro. Agora, eu vou mostrar para vocês, galera, que esse galpão aqui está quase cheio, cara. Ó, esse aqui está quase cheio. Isso aqui eu encho sozinho, cara. Ele está quase cheio. Tanto você ganha dinheiro, como você ganha RP. Muito RP você ganha. E aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse galpão aqui está valendo 4 milhões, ó. 4 milhões e 173. Ele está com 107 caixas. Está faltando 4 caixas ainda para as 111 caixas. Então, quando ele estiver cheio, galera, ele vai dar 4 milhões e 440. Eu tenho 5 galpões. Eu tenho praticamente quase todos os galpões que estão cheios. Eu tenho 12 que estão cheios. 2 que estão cheios. Esse aqui está faltando 3 caixas. E os outros 12, galera, já está quase na metade já. Então, eu vou lucrar em torno de 22 milhões. Fechou? Então, galera, o vídeo foi esse. Se gostou, deixe aquele likezão. Se não for inscrito no canal, cara, não esquece de escrever. Ajuda a gente. Lembrando a vocês, a gente está fazendo live todos os dias lá no Facebook. Provavelmente agora à tarde, eu vou estar fazendo live lá no Facebook. Pegando o Muamba, beleza? Então, cara, o link na nossa página do Facebook está aqui na descrição. E no primeiro comentário do vídeo, é só você entrar lá e seguir a gente lá no Facebook. Que a gente está fazendo live todos os dias, beleza? Então, até a próxima. Um abraço e até mais, galera. Falei, falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.